Sete alimentos naturais para foguear coleiro ou papacapim. Separei aqui sete alimentos que os pássaros mais gostam de comer, principalmente coleiro e papacapim. Tem outros também alimentos que a gente pode estar acrescentando aqui, mas o que eu consegui separar, comprar, encontrar no mesmo varejão, foi sete alimentos que eles mais comem. Só tem outros que eles comem também. Caso o seu come algum alimento que não está aqui, deixe aí nos comentários do vídeo. Então eu separei sete alimentos que eles gostam muito. Alimentos naturais que fogueia qualquer um, coleiro ou papacapim. Ajuda eles a abrem o canto mais rápido, ajuda eles a ficarem fogueados, porque eles vão estar bem nutridos, bem alimentados. São alimentos que têm vitaminas, têm fibras. Então isso aí ajuda demais no bem-estar do pássaro e com isso faz ele cantar mais. Pássaro feliz, canto que voa. Então por isso a gente tem que focar sempre na alimentação. Vamos iniciar aqui com o pepino. Esse aqui é um pepino japonês. Deixa eu falar dos alimentos para vocês verem. Esse aqui é abobrinha. O milho verde, que não pode faltar, né? Esse aqui é o machixe. Esse é o giló. Maçã. E esse aqui, pessoal, é o talim da chicória. Chicória ou escarola. Depende o nome aí que é falado aí na sua região. Aqui é chicória. Tem local aí que o pessoal fala escarola. Então vamos falar de legumes. Então temos um, dois, três, quatro, cinco legumes, uma verdura e uma fruta. Todos esses alimentos eles comem de gosto. E tem outros também. Mas deixa aí nos comentários qual que você usa também que não tem aqui. Qual que o seu coleiro come aí na sua casa. Vamos começar aqui a fatiar o pepino. Assim que eu cortar, deixar tudo fatiadinho aqui, eu vou colocar para seis coleiros que está aqui acima. E a gente vai colocar, mostrar a aceitação deles para vocês. Então eu vou estar cortando aqui o pepino. Esse aqui é o pepino, pessoal, japonês. Então eu gosto de cortar a pontinha assim. Corto de comprida. Como tem seis passarinhas ali de uma vez. Então eu corto dessa forma aqui mesmo. Já coloco no talim da gaiola ali. Já dá certo. A abobrinha, né? A gente pode cortar de tirinha assim, ó, também. Eu gosto de cortar tipo fatia. Fatia. Aí você pega e põe na gaiola também, na talinha da gaiola. Ó. Aqui nós enrosca ali no araminho da gaiola. Pessoal, eles começam a comer dessa parte que está mais fininha. Nossa senhora, não sobra nada. Milho verde, né pessoal? Milho verde. Que jeito que você fornece o milho verde? O milho verde sempre é bom você fornecer aqueles um que está bem verdinho. Esse aqui já está um pouco passado. Vamos falar assim, aquele milho verde que a gente usa para fazer angu, sabe? Esse aqui já é mais para fazer um cural, né? Uma pamonha. Esse aqui é para ralar, já está um milho mais grosso, mais firme. Então, aquele que a gente usa para fazer aquele anguzinho, aquele branquinho, que ele é melhor ainda. O que você faz? Você vai pegar, deixa eu cortar um pedaço aqui, já com a mão que fica mais fácil. Você vai pegar, pessoal, e dar uma quebradinha nele assim, ó. Dessa forma aqui, ó. Por quê? Porque facilita para eles furar, para eles comer. Porque se caso você não fazer isso, eles não vão conseguir furar, entendeu? Agora, dessa forma que a gente faz, facilita que eles gostam de comer aquele miolim que tem dentro do milho, sabe? Eles gostam de comer o miolim. Então, a gente faz dessa forma aqui, ó. Olha o jeito que fica, ó. Aí eles vêm com o biquinho e comem, vai chupando essa aguinha aqui, ó. Pessoal, isso aqui, ó, é vitamina pura, cara. Isso aqui ajuda demais o passe, fora a fibra que tem, né? Então, milho verde, tá aqui. Quem conhece o machixe? O machixe, eles come também, viu? Você pode fornecer, que vocês vão ver. Eles têm também uma boa aceitação. Deixa eu cortar o machixe aqui de rodelinha mesmo. Essa sementinha aqui também, você fica brincando com ela, sabe? Eles ficam sentindo o gosto dela, tentando descascar. Isso aqui, pessoal, ajuda a se fortalecer, né? O bico, a mandíbula. Isso aqui ajuda a se distrair também, que se torna uma distração deles ficar mexendo um pouquinho ali com a semente. E fora, né? Os nutrientes que tem o machixe, que são muito bons também. Então, vamos cortar aqui o machixe. De rodelinha. Tá aqui. Giló, né? Giló é uma coisa que a gente usa muito. Como vocês cascam o giló aí, pessoal? Giló, você se casca assim, ó, pra fornecer pro pássio. Porque eles gostam, principalmente os coleiros, você sabe que eles gostam de sementes. E as sementes do giló, ela fica em volta do giló, após a casca, em volta assim, ó. Interno do giló fica muito pouco. Então, você pega o giló, você faz isso aqui, ó. Você aperta ele com a palma da mão, várias vezes, ó. Dessa forma aqui, ó. É que esse giló aqui, ele não tá bem redondinho. Ele tá com a cava aqui, ele não tá girando muito na mão. Mas já dá pra vocês entenderem o jeito que é. Depois, se você estiver com o redondinho, é até mais simples. Então, vamos cortar um pedacinho desse calinho aqui. A gente vai fazer um risquinho aqui, pessoal, ó, de fora a fora, ó. Assim, ó. Vai fazer um risquinho. E agora a gente vai cortar essa pontinha aqui. Pontinha do ombiguinho. E a gente vai fazer algum risquinho pra cá, ó. Só na casca, ó. Até onde você fez a marquinha em volta. Vamos dizer, eu fiz um risquinho aqui em volta. Não muito, tá? Tirando tipo a pele só. E agora a gente vai fazer os outros risquinhos até nesse risco, ó. Ó, assim. Assim. Boa. Agora a gente só vai descascar o giló, ó. Eu vou descascar, ó. Eu descascando, olha a semente como que fica, ó. A semente fica em cima, sabe? Na parte de cima do giló. Facilita pra eles comer. Ó. Olha que bacana. Ó. Se o giló for grande, você pode fatiar ele depois em até três partes. Dependendo do tamanho do giló, dá pra você fatiar até quatro partes. Ó. A gente descascou o giló. É que eu tô cortando meio rápido aqui, pessoal. Pro vídeo não ficar muito comprido. Mas se você for fazer bem com o tempo, ó. Aí eles vão comer essa semente aqui, entendeu? Então, como tá grandão, vou cortar no meio, ó. Porque senão não vai entrar na tala da gaiola. Pronto. Cortei no meio, ó. Isso aqui nós colocamos na tala da gaiola. Meu Deus do céu. Ó. Olha isso aqui, ó. Como ficou. Tá vendo? A gente coloca na tala da gaiola, já era. Então tá aqui também o giló. E vamos também fornecer uma maçã. Pessoal, maçã, é bom você fornecer também. Maçã, o porém é formiga, né? Vem muita formiga. Então, maçã, quando você for fornecer, só deixa eles comerem e você tira. Não deixa muito tempo na gaiola. Mas a maçã é o mesmo esquema. Você corta ela em uma fatia assim, ó. Tipo, deixando a pontinha assim, ó. Que aí eles vão ficar fáceis pra eles se catar, beliscar e tirar os pedaços, entendeu? Então eles tiram os pedacinhos pela parte de cima aqui, ó. E fora a maçã, né? Maçã não é vitamina pura, né, pessoal? Isso aqui a gente tem que comer. Ajuda na digestão. Ajuda em tudo, cara. Isso aqui ele absorve, né? Gordura, absorve tudo. Maçã, eu vou falar pra você. Maçã é top. Ó. Isso aqui, ó. É chicória. Conhecido como escarola. Verdura. Isso aqui tem muita fibra também, ó. Além, né? Das vitaminas também. Agora que a gente vai fazer, vamos pegar e colocar na gaiola. Então se tornou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete alimentos naturais pra gente foguear o nosso coleiro ou papacapim. Quer ver onde eu vou colocar? Aqui, ó. Ó. A gente vai colocar nessa gaiola, aonde tem cinco coleiros macho, pardo, que já estão começando a ficar virado e um coleiro preto. Eu vou pendurar o celular aqui, pessoal. E pegar aqui os alimentos e colocar na gaiola pra vocês verem como fica. A gente só não pode vacilar se o Lucão vê, ele come tudo do jeito que tá ali. Ele só joga o sal nos legumes e ele já traça tudo. Pessoal, eu vou preparar o celular aqui pra pôr e depois eu mostro pra vocês como vai ficar. O milho verde, eu tenho um porta milho verde que eu falo. Dá pra você pegar também, é aquelas, aqueles porta-ovo. Dá pra você pôr dentro. Facilita demais também pra você girar ele, pro passarinho pegar em todos lados. E tem também aqueles ganchinhos que você enfia ele num ganchinho. Tem um que ele é um ganchinho. Ele enfia bem nessa parte branca aqui, ó, do milho. Então encaixa bem também. Só que eu vou pôr aqui meio por cima, tipo, vamos falar assim, gambiarra. Mas pra poder a gente fazer o conteúdo aqui. E não precisa ficar pegando muita coisa lá em cima. Então coloquei ali o milho verde. Vamos colocar o pepino japonês. O pepino japonês a gente vai pôr aqui. Vamos pôr uma de cada, como é bastante coisa? Vamos pôr uma de cada? Vamos pôr aqui a maçã. A maçã. Vamos pôr uma xixi. Uma xixi. Vamos pôr aqui. Vamos pôr uma xixi aqui. Uma coisa que eles mais vai pegar isso aqui, ó. Que são bem acostumados a comer, né? O giló. Deixa eu ver onde eu vou pôr. Tá faltando até lugar pra pôr. O giló. Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa. Abobrinha. Tá aqui. Abobrinha. Vamos pôr a abobrinha aqui, ó. Vem aqui. Deixa eu pegar a cadeira. Que eu fiquei pequeno. Aqui dá. Aqui. Vamos pôr a abobrinha aqui. Abobrinha. Vai aqui. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. O pepino japonês, né? Faltou. Já foi o primeiro que eu coloquei. Então ficou um, dois, três, quatro, cinco. Faltou ainda a xicória. É sete, cara. É coisa pra caramba. E o milho verde lá dentro. Tá certo. Agora tá certo. Então faltou só a xicória. Vamos ver onde nós vamos pôr ela aqui. Vou pôr ela aqui, ó. Vou tirar isso aqui. Pra poder não atrapalhar. A visão. E vou pôr aqui. Vou pôr a xicória aqui, ó. Pessoal, eles comem bem isso aqui, viu? Eles comem demais se tá a linha aqui. É um horário bom pra pôr esses alimentos. É bom na par da manhã, né? Agora, como eu tô fazendo o vídeo da par da tarde, é o horário que eles comem menos. Mas se você colocar isso aqui na par da manhã, que é o horário que eles acabam de levantar. Que é o horário correto pra poder eles já começar a comer e passar o dia inteiro, né? Os alimentos na gaiola. E no final da tarde você jogar fora, porque aí não vai desperdiçar também. Aí eu falava pra você, come de gosto. Mas deixa eu pegar o celular pra vocês verem que eles já estão traçando ali já. Já estão traçando. Olha o que eles estão comendo. Ah, você viu ali? O Fresh veio ali, ele comeu um pouquinho uma xixe. Agora ele foi lá na xicória. Olha lá, foi lá e comia a xicória. Olha lá, tá lá beliscando a xicória. E aqui, olha só a semente de... De giló, como faz a festa, ó. Ó. Todos na semente de giló. Que é aquela semente ali, do jeito que a gente casca o giló. O pessoal, eles adoram, cara. Olha lá, descascando a semente e comendo. Agora o Fresh tá só na xicória, só na verdura. Olha lá o Fresh na verdura, ó. Traçando a verdura lá, ó. Se a gente consegue mostrar ele rasgando os pedacinhos e comendo. Boa, deixa eu ver se ele foi atrás de outro alimento. Enquanto eles não cabacam aquela semente, eles não param. Esse aqui também tem semente, que é uma xixe, sabe? Quer ver aquele ali pegar a semente, ó. Pra comer. Olha o Fresh, tô com ele. Vai ver ele pegar a semente. Olha lá, ela pegou a semente, lembra que eu falei pra vocês? Então aquela semente ali, cara, eles tiram o líquido dali de dentro dela, sabe? E pega e fortalece o bico, a biqueira. Às vezes o passo tá voltando de muda. Isso aí ajuda nas mandíbulas deles. Isso aí é muito bom, cara. Fora as vitaminas que tem, né? Isso é tudo de bom pros pássaros. Então, estão ali no machixe. Ó. Ali tá. Ali, ó. Pegou a semente, pessoal. Que eu falei pra vocês, ó. Tá com a semente no bico, ó. Ele voou aqui pra comer a semente, ó. Olha lá, a semente, ó. Ele segurou na pata. Olha lá, eu comendo, ó. A semente do machixe, ó. Ó. Vê que eles realmente engolem a semente, quer ver? Olha que bonitinho, ó. Comendo a semente. Olha lá. Engoliu, vocês viram? Ó, o outro aqui é tomadeira. Olha que colher grandão bonito. Ah, ele viu quanto comeu? Ele foi comer também. Ah, não. Ali tá o flash. Mas enquanto eles não detornar os alimentos que estão com semente, eles não vão pros outros sem semente. Eles adoram, né? Descascar. É aquilo que eu falo, cara. Não tem como deixar seu pássaro sem comer mistura de coleiro, cara. Eles podem comer sim, estrusada, mas mistura de coleiro. Pelo menos um ponteirinho aí na semana. O mínimo, né? É bom dar pra eles. Porque eles são granívoros, né, cara? Eles gostam de semente. Eles gostam de descascar. Não tem pra ninguém. Enquanto eles não detonar, eles não detonar o giló, não tiver nem uma sementinha, eles não vão vir pra esse lado aqui, ó. Porque esse lado aqui eu coloquei os outros alimentos aqui. Porque ali tá a abobrinha. Aqui tá o pepino japonês. Eles adoram pepino japonês. E aqui tá a maçã. Mas, por enquanto eles estão aonde, né? Não vai, todo mundo vai atrás. Mas, enquanto eles não detonar o giló, ó, eles não param. São todos os alimentos que ajudam o seu coleiro ou papacapim foguear. Sabe um outro alimento que você pode pôr aqui também? O chuchu. O chuchu também é muito bom, viu? Você pode pôr também uns pedacinhos que eu não tinha o chuchu aqui pra pôr. Você pode pôr que eles pegam também, tá? Até o chuchu eles comem. Eles comem. E faz bem também pra saúde deles, tá? Pode tá colocando também. Então, pessoal, é isso aí, tá? Se a gente ficar aqui, a gente vai ver eles comendo, comendo, comendo. Mas o intuito é esse. Trazer pra vocês um vídeo falando aí de alimentos naturais que os coleiros e o papacapim comem. Chuchu eu não encontrei no mercado que eu fui. Por isso que não tá aí. Então, sete aí alimentos que eles mais gostam, né? Os chuchus já comem muito pouquinhos meus. É que quase não dá, né? Alimento que a gente quase não dá, acaba no fim, eles comem pouco mesmo. Mas se você sempre tá fornecendo, eles sempre vão aprendendo a comer. E pegam com mais facilidade. Mas são alimentos que você pode fornecer aí pra coleiro, pra papacapim. E pra outras espécies de pássaro aí também. Beleza? Não esquecem, galera, deixar aquele like pra nós. Quem não é inscrito no canal, se inscrever. O pessoal tá assistindo o vídeo, não tá deixando o like. O like não custa nada. O like é de graça, pessoal. Se inscreve também no canal aí. Vem fazer parte aí da nossa família. Aquele forte abraço mesmo a todos. Fiquem com Deus e acompanhem a galera do Gilmar lá em Guarulhos, São Paulo. Os puxadores lá de coleiro e papacapim. Salve pra galera toda. Acompanhe a galera aí que deixou a mensagem aí no final aí do vídeo aqui do Criatório Alcântara. Esmurra o like, segue os meninos aí e deixa o joinha aí pra gente, galera. Tamo junto sempre. Boa tarde a todos aí. Aqui tá o Romero, tá o Scooby, tá o Bahia. E aqui nós estamos aqui tomando uma cervejinha e colocando os passarinhos pra cantar aqui, ó. Rombando só as árvores ali. As árvores ali, ó. Pra lacinho, ó. Olhadinho aqui. Voltando. Esse aí, os criadores, né? Os criadores aqui, ó. Todo mundo registrado certinho. Tem dois aqui ainda que não tá. Mas logo mais tá tudo certinho, viu? Certinho, cabinho. Logo nós tá legalizado. O Scooby, o Scooby, ó. Tá adquirindo uma doação às árvores de qualidade do Criatório Alcântara, né? Criatório Alcântara. Isso. Exatamente. Os meus amigos aqui, Gilmar, aqui também. Dando uma força, um apoio junto com o Mazatinho, né? Beleza. Dia a dia. Os coleiros pra tomar banho de sol. Não é época, mas... É legal saúde pros bichos, né? Banho de sol, esquentar. Tô aqui ajeitando aqui pra poder colocar os bichos pra ficar top. Mas logo mais vai tá chegando a temporada. Né? Pra nós chegar junto aí. Falou? Marcar um dia pra você vir aqui. Pra nós poder colocar os bichos pra cantar, tomar uma cervejinha e comer um churrasco. Sim, sim. Mas a verdade é que ele não quer um coleiro do seu Criatório aí do Criatório Alcântara, né? Logo mais nós vai aí também visitar seu Criatório também, falou? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.